Música Os clássicos de todos os tempos tocam aqui DJ Faguinho DJ Faguinho DJ Faguinho DJ Faguinho Tchau. 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 Me junte só Rheudo 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 E aqui Aqui Me vengo em faulho Aqui Aqui Aqui, 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 aqui que vengo ao Torollo Me gusta Torollo A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Brinca, brinca para arriba, brinca Brinca para abajo, brinca, brinca para arriba, brinca Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí